Música Bem vindos ao dia 2 do evento Paleo 6 Max 1600 euros Em jogo e já nos prémios está o João Barbosa e o Michel D'Artani O João está um bocadinho mais curto com 7600 fichas e o Michel penso que ainda tem tudo pela frente com 44 mil fichas na sua stack O dia 2 vai também ser marcado pelo super satélite para o main event de 1000 euros Nós vamos também tentar saber quem é que se apurará por aí Entretanto, Paleo, satélite Toda a ação, onde é que podem ver? No sítio do costume